E no vídeo de hoje nós vamos fazer uma receita de pavê de ninho com morangos E pra fazer ela eu trouxe um convidado bem especial Chega pra cá, Dianne MC Surpresa Eu dei, parceiro, o bagulho é doido Salve, salve, meu companheiro da Dianne MC Pega o botão do bagulho, vai dar aqui pra nós Tipo, o Zil tem, 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 tem Ah, porra, o Zil tem, 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 tem Outra pessoa, junto do anime, que tem o nome mandadão Que metizo no Yaba Produção, siga neste caso, só, no canal do MH Vamos ver o que é neste carro Caralho O nome da porra Tita, obrigado, tio É a pontaula Tita, obrigado, tira Tita, obrigado, tira Tita, tira Essa música é muito boa Mas eu não sei nem que nem flamengo Se te lembrar de sua zona Falou causa Armageddon Armageddon Todas as vozes não jogam bom 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 Passo aninho e vim com 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 Yeah, 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 yeah Te localizo com sonoridade, mostra habilidade Vou falar que eu nasci com dom Eu não tinha brilho nem capacidade, né talento Sai vontade de rodear meu bilho, é né Se eu tenho drip, rola os braços e lites, cabelo bré que é fama do meu não Revare em mim que você vai perceber Eu também sou ninja, mas em uso suitor É divindade, então se curva e tá bom Tenho três mulheres, é que rouba e dá um Capitário é só um e vai ser me no mão Que eu chego mandando sua cabeça pra lá Sua forma exuberante, muito contundente, corte cintilante Tô girando o ovo e nas correntes, estilo irritante Já mateando então sou a base Tô dilacerando muito extravagante, man Sentir o zenith, sua inusuke Eu tenho uma missão pra vocês fazerem Destino é descrito, eu tô enganei por lá Vocês vão ter que virar mulher pra entreter Se camuflar, procura saber se comunicar e depois me dizer Que eu tô no carro, eu preciso encontrar Me achar e me abrir, me abrir Mas essa lua perder a fé E esse rio tário, ele é um otário, né? Pode cortar meu braço e ainda fico de pé Afinal, sua cabeça eu vou engerrer Nunca se esconderam Tem briga, sônora e rádio é milhão Uso o álcool, localização Espadas de quatro gemas na mão Mante menino mas não consegui rirão Afete a visão com o pobre coração E kunai me afeta, é só uma distração Cunha nitri com a boca que é só ralho, então Dança um corte, vira headshot, não tem sorte Rony solo forte, né? Deboche, Nichirinho no porte Finalizo isso, se utiliza a forma Tortura e espone não tolera, sou dessa mania Eu te lacero, eu te reduzo a zero Seu respiro, tudo fica quieto, você é muito fraco Eu se vi que supere seu erro, de todos os musicals Quartem meu super completo, não sou retente, mas eu só chegar Quando quero, quarta forma, minha só forma esbosta Defendo e acerto meus sorrilos, vamos ser extrema Que eu sou de além, camisar de lá de cá, homem só fui incê Eu só me debes entre os nove pilares, sou o melhor rachim Rápido como um raio, matou sua cabeça Mas foi tão veloz que você nem sabia Vou chocatar E vai fazer você se humir daqui Que eu amo ganhar É o poder que eu vou utilizar se você resistir É o poder que eu sou É o poder que eu sou É a respiração do som, eu sou a fome É o poder que eu chego mandando sua cabeça pra longe Forma exuberante, muito contundente Cintilante, tô girando, movendo as correntes Estilo irritante, é matrana e dançava dez Só dinocerando muito extravagante, man Você já sabe quem é Amar bravo da gay Me mandou ali pra lá É o poder de uma família de Xenovas Era a prioridade de Davi, eu vi meus irmãos Morreria aos poucos e eu mudei sobre essa pista Fala de viver bem maior então me ouça Minhas lindas três esposas Vocês lêem primeiro Deus a extravagância e delegância Eu sou seu medo É que eu sou rastirado o som Por isso que a baby me escoça no fome Cortando grife igual vilão Farroso, chique, cheio de fã, tenho fandom Exibido, sou muito bom Tô tirando, é nem que nem flamengo Seja lindade e sua ação Vai não causa armagedon Ah, 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 ah Todos botão jogo bom 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 Passa o anime entre em con, 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 con Yeah, yeah, yeah O bagulho parece uma mistura de Naruto Um One Punch Com algum anime de samurai que só tem espada Porra de anime doido Rapaziada, me explica quais esses anime que até agora eu não entendi Você mesmo quer assistir o bagulho Mano, que anime louco Os caras tudo mandado Nada achei que ele ia falar o dedo som Escutei ele falar o dedo som Pra isso, o dedo som Fecha coro de mar, esse aí Aí eu comecei a escutar legal O cara não sei o que aí Rampo teu coco, cê nem pego a um raio Isso é o flash do mal Ah, mandadão, seu bagulho aí, parceiro Ah, mandadão, ó O som tem um verso da hora O flow, esse porra, você tá maluco Esquece Muito flow, muito flow, muito flow O instrumental é pesado E o anime Eu não faço a menor ideia de qual é desse anime Pelo menos que eu vou ter que assistir Como eu tô esperando Se outro sai a terceira temporada de One Punch Não sai Vou assistir esse bagulho aí Que aí no próximo som já vou estar ligado mais ou menos Que aí Pra mim todo mundo parece mandadão Mas tem mandadão nesse bagulho Pessoal, tudo que é cortar o coco dos outros Que a caminha morreu e caramba E Kevin Guy No final apareceu um maluco ali Que daqui pra bater na pessoa É que o coco era um porco Ah, cabeça de porco Não sei se é uma máscara Se o cara é É um cara que Meio, cara meio Porco Javali, sei lá que porra Mandadão, parceiro É um ex-anime mandado que as pessoas assistem hoje em dia Viu? Não sei se é um bagulho todo não Não é uma cara de javali do caralho Rapaziada Vejam o som dos beijos que vocês acharam Tão muito misturado, fedeus nas crianças Vou procurar esse anime aí Tá ligado? Passa os spoilers aí pra nós Que eu adoro spoilers Passa os spoilers aí Eu vou procurar esse anime pra ele dar uma atenção E ver o quadro esse caô Anime mandadão do caralho É nó, minha tropa Fedeus? Então é nóis Começou algo top pra nós gravar aquele react É nó, minha tropinha Tô Tô